Pessoal, bom dia. Hoje quarta-feira. Começar a brincadeira aí. Onde tá meio fraquinho, mas deu pra relaxar. E nada melhor, né? No mar você só relaxa, né? Os equipamentos tão todos prontos aí, ó. Minhas estralhas tão ali. Minhas estralhas tão todas aqui, ó. Já. Tô com um conjunto aqui que eu tô montando. Tô com um conjunto aqui, tô com mais os outros lá atrás. Ó lá. Tô montando e já tem um bom dia, já. Já comecei e já veio um bagre série ouro. Pra começar o dia. É assim que eu gosto. Brincadeira é maravilhosa. Deus é bom demais aí, ó. Série ouro aí, ó. Que é melhor do que isso, o telão, né? Esse brininho é muito bom. É assim. É assim que eu passo o meu dia aqui. Nessa terapia maravilhosa, né? Olha o que Deus dá pra nós. Temos que aproveitar. Isso aí, ó. Deus é bom o tempo todo. Todo Deus é bom. Tudo junto aí, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.